Amor Maduro Eu nunca encontrei nos romances que eu leio Poetas são injustos Ao tentarem ver formas de descrever Eu andava ao guris aí Achando que já vivi Mas o melhor estava por vir Vir a vir Isso é novo, nunca senti Nem sei como definir És o meu primeiro amor Sinto-me mais viva Não me entendo mal Achei o meu amor No teu amor No teu meu coração Nessa nossa canção Teu amor me faz bem Bem, 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 bem No sorriso que vi Entre os braços descobri Como é tão bom sentir O amor O amor Porque eu andava ao guris aí Achando que já vivi Achando que já vivi Mas o melhor estava por vir Viver a vir Isso é novo, nunca senti Nem sei como definir Nem sei como definir Respirar Eu sinto-me mais viva Não me entendo mal Não me entendo mal Achei o meu amor Achei o meu amor Eu sinto-me mais viva Meu amor 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 Amor